O que você quer falar da minha família? Eu me imaginei que assim, os seus gríveis, madriguear Tem muita coisa pra saber sobre a minha família e esse grande mundo Estão prontos? Agora! No nosso lado, o mundo é brilhante O meu ministro Se o baixo do céu é a minha A minha vida é fantástica e mágica Se o seu time quer, que fique com a louca, não vamos andar Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A minha vida é fantástica e mágica Também são mais juntos, madriga Ai, quem mais é que foi, foi a emoção Tendo enterro de todas as pessoas Já, já eu conto, meu amor A gente precisa relaxar Luta, tudo aberto, seus poderes Quando o que cabelo foi sinto E eu queria que cada coisa já dê, tua menina Se tia bela, mora a do tempo Tia bismo, todo frio vai mudar De um grundo, pra lá Um dia que eu fui, e foi pra não voltar Bem-vindo à família Madrigal A grande família Madrigal Sei que parece a tua parte foi, mas ficou Mas eu gostava da família Madrigal Até nos dedicamos a nossa gente Pois o meu marido foi um presente A vila cresce Giram mais carros dos céus Vemos a sua vida E os anos de desejo E o arco-virado Crença da gente, Crenó, então se prepare Milagre foi por dentro Voltada dos céus E o aluno E escutamos o início Minhas irmãs E sua bela e o chão Fui em color Não há fim de sceps E essa invitation Aberdeollo Conhecido hoje E a grande alma E o arco-virado командrez O que é isso? 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 O que é isso?